Música Meu coração tropical está coberto de neve e mar Fé bem com o cofre gelado, a voz vive a luz perda do mar Bendita lume na grava, que feras valente de ar Com fêmeas poucas e breves, que mancham silêncio Ozerá, nova granada de Espanha Por você, meu coçadinho brejo Com fêmeas poucas e breves, que mancham silêncio Ozerá, nova granada de Espanha 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 O mar de caracos, mensagem por todo o mar Meu coração tropical partirá, exigirá Com as garrafas e náufragos e as rosas partindo o ar O mar de caracos e náufragos e as rosas partindo o ar 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 Partindo o ar